A Ponteira Passadora, um dos maiores nomes do vôleibol brasileiro feminino, convidada especial do Giro de hoje, vai iniciar os caminhos atrás das atenções para o jogo de amanhã, sexta-feira. Vamos colocar na tela a Jaqueline Carvalho, a Jaque, pentacampeã de Grand Prix pela seleção. Jaque já está na tela com a gente. Jaque, tudo bem por aí? Tá, tá tudo bem, isso é porque eu não consigo ver vocês, mas beleza. Tá bom, vou terminar aqui minha introdução. Jaque está com a gente, bicampeã olímpica, campeã mundial de clubes. Jaque, vou começar te perguntando sobre o jogaço de amanhã, jogo entre dois técnicos que você conhece bem, dois craques. O que precisa, o que falta aí para mudar um pouco a receita, a fórmula do último jogo que foi apertado e acabou dando vitória para o Rio de Janeiro, né? No tie-break. Tá bom. Então, o que você acha que falta? Já começou? Já, a gente está no ar, Jaque. Grandes momentos ao vivo da televisão brasileira. Eu vi que a Jaque estava ali olhando, assim, pô, eu não vejo você. Maravilhoso. Essa é a televisão ao vivo. Jaque, a gente está ao vivo, isso vai entrar para a minha história de melhores entrevistas, acho. Agora a gente está ao vivo, viu? Você está na tela. Ah, tá, vamos lá. Então, muito bem. Não, eu não... É, justamente, sobre a preparação para o próximo jogo. O que muda do primeiro turno agora para o retorno? Olha, eu acho que a nossa equipe está evoluindo, está crescendo. É uma equipe nova, jovem, né? Que veio da Superliga B aí, está enfrentando grandes equipes, grandes adversários no decorrer dessa Superliga. A gente ficou um mês aí pegando só a pauleira. Mas eu acho que o crescimento, a evolução, é um período perfeito para se crescer. A gente vai pegar uma equipe que vai jogar contra o Rio de Janeiro, que é uma equipe muito difícil, uma equipe que já ganhou, já até perdi as contas. Mas eu acho que a gente tem que ter disciplina, tática. Errar menos, coisa que a gente vem errando muito no decorrer dos jogos. Ter mais confiança também. Isso a gente vem adquirindo no decorrer da Superliga. Eu espero que a gente possa vir evoluir, acrescer, porque querendo ou não, jogar contra essas equipes e errar muito, infelizmente, a gente não leva isso para um ponto muito positivo. Mas eu acredito muito na minha equipe. Sei que a gente pode melhorar cada jogo que a gente venha jogar. E jogar contra o Rio, se a gente não for disciplinar taticamente, realmente vai ficar muito difícil. Como é que você está enxergando essa sua adaptação? Chegou faz pouco tempo aí no Barueri. E também fala um pouquinho sobre se é que isso impacta de alguma maneira, emocionalmente ou não, a equipe. A falta da Thaisa, no Rio de Janeiro também, não estão com a Gabizinha 100%. Como é que vocês lidam com a falta de jogadoras importantes no time? Olha, eu cheguei na equipe em novembro. Já treinei um dia para o outro jogar. Tinha ficado seis meses sem jogar, sem pegar em bola, sem malhar também. E para mim está sendo muito difícil entrar na minha forma física, porque a gente ficou também um mês viajando sem estar jogando em casa e daí eu não conseguia malhar, enfim. Mas eu estou dando a cara a tapa, eu acho que o mais importante é estar aqui para ajudar. Eu estou ajudando no que eu posso. Sei que eu não estou 100%, não estou nem 70% do que eu posso jogar, mas eu quero estar eu estou disposta a ajudar no que eu posso, que é no volume de jogo, que seja em um outro ataque, porque querendo ou não é muito difícil. E ter essas faltas que a gente tem hoje aqui, como a Thaisa, a própria Escovoronska, a nossa estrangeira também, que ainda não está jogando. A Nayane também, que está vindo de contusão. A gente está com grandes jogadoras, grandes nomes aí fora do nosso elenco, por conta de contusões, enfim. Mas eu tenho certeza que quando elas chegarem as coisas vão mudar. Eu espero que mude, porque são grandes nomes e grandes jogadoras que fazem falta no nosso elenco. Jaque, é impossível não perguntar de seleção brasileira para você, né? A gente falou um pouquinho, como a gente já estava ao vivo naquela hora, do seu currículo extenso de títulos aí pela seleção. Uma carreira super vitoriosa e no início do ano você chegou a dizer que continua sempre à disposição da seleção. Como é que você encara esse novo ciclo olímpico? Faltam só dois anos agora, a gente está entrando em 2018 e não falta experiência sua em ouros e em decisões olímpicas, né? Certamente pode ser uma alternativa. Como é que você enxerga esse momento? É, eu acho que depende de cada ano. A gente, eu estou com uma certa idade que para o vôleibol já estou experiente demais, entendeu? Mas a gente nunca descarta essa possibilidade. Eu não quero chegar e falar, jaque, eu não vou mais participar da seleção brasileira. Eu quero que seja uma coisa natural, né? Ano após ano. Eu tenho que estar bem fisicamente também, tenho que estar bem psicologicamente, porque querendo ou não, você tem que estar lá, você tem que se entregar ao máximo. E lógico que eu não descarto também, não sei se eu vou estar lá ano que vem, né? Porque muitas coisas podem acontecer, mas eu deixo as coisas andarem da maneira que Deus permitir. Se eu tiver que estar lá, eu vou estar. Se eu não tiver que estar de outras maneiras, eu vou estar. Então, eu fico à disposição, estando bem fisicamente, porque é o que eu falei antes. Não adianta você ir simplesmente e dizer, é, porque é a jaque isso. Não, você tem que estar bem. Eu quero estar bem, eu busco estar bem. Jaque, obrigado pela paciência aí, por nos receber honestamente diante das câmeras aqui, logo depois do treino. Obrigado pelo horário. E pra nós, como eu te disse, aí sim, fora das câmeras aqui, é uma honra pro Giro receber você. E além de ser a campeã, que é uma simpatia. Boa sorte aí amanhã. Vamos continuar te acompanhando de pertinho, tá? Muito obrigado. Beijão a todos. Fiquem aí na torcida. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, Jaque.